Música Da dão nem Ponte Manatuto ou Natar Bora, município Manatuto, sei e arrela processo de desenho. Ministro de Obras Públicas Samuel Marçalba, jornalista Cira, a foi em reunião do Conselho-Ministro quarta-feira e apalace o governo dele. Nhe informa, o projeto de construção da Ponte Manatuto na Natar Bora, o que lança o ano, no dado nem sei e arrela processo de desenho em laranja. No total, o orçamento nebe aloca o ano para o projeto, a moto milhão lima recém, na espera fulantolo tanmai, pelo finalizar o ano depois, pelo rarul tenderização. Apoio 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 Obrigado.